Uma parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal vai financiar os programas do Avança Pará, que inclui o Programa de Combate à Fome, de Conservação Ambiental e de Aceleração da Aprendizagem. O recurso no valor de R$ 280 milhões virá pelo BIRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, além de R$ 70 milhões de contrapartida do Governo do Pará, o que totaliza R$ 350 milhões em investimentos nesses projetos sociais.